O que é o Guilherme? Ora viva, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, retribuo os simpáticos comentários do Guilherme. É um gosto para nós, Noésia, estarmos aqui hoje convosco. E ao longo desta minha apresentação, eu vou tentar passar-vos exemplos concretos, exemplos reais, exemplos que nós já temos em prática no nosso portfólio de clientes de como é que nós, utilizando GNI, conseguimos ter mais tempo para fazer aquilo que somos diferenciadores, que é pensar. E eu gosto sempre de arrancar esta minha apresentação com o nosso conhecido Pareto, que dizia que nós passamos 80% do tempo para atingir 80% dos nossos, 20% dos nossos resultados. E ao longo, novamente, desta sessão, vou tentar partilhar como é que, utilizando o AI, conseguimos dar um bocadinho a volta a este tema e conseguimos, lá está, fazer aquilo que nós somos diferenciadores, que é pensar negócio, é pensar clientes, é pensar os nossos colaboradores e não estarmos apenas a gastar ou investir demasiado tempo com tarefas que, aí neste momento, conseguem nos ajudar, nomeadamente com o GNI e todo este processo é muito mais simples. Uma pequena nota. Quem anda neste mundo dos dados, fala muito em constantes, em variáveis, e a única constante que nós temos na vida, para além de ter de pagar impostos, é o tempo. Ou seja, nós não conseguimos esticar o nosso tempo mais do que 24 horas diárias. Eu posso tentar trabalhar mais, ser mais eficiente naquilo que faço, mas tenho uma constante na minha vida toda, que são as 24 horas do dia. E então, se tenho essas 24 horas, como é que consigo otimizar, ou como é que consigo utilizar meios que me permitem otimizar o meu tempo de trabalho, o meu tempo, entre aspas, útil que estou na organização? E nós, nesta apresentação, vamos dividir sempre entre dois lados. Um lado do desafio, um lado da solução, e acima de tudo, por indústrias e por setores que são completamente transversais às vossas organizações, como é que o tema do GNI pode ajudar. Recursos humanos. Todos nós, ou quem lida com pessoas e com equipas, passa algum tempo, ou investe algum tempo a olhar para currículos, a pesquisar ou disponibilizar informação dentro da organização, a responder a perguntas que nos chegam dentro da nossa própria organização ou de fora, como é que trabalham, como é que funcionam. Imaginem agora o cenário onde conseguimos ter um assistente de GNI que me permite, ok, eu preciso dos currículos das pessoas que têm experiência neste tipo de área, que já trabalharam exatamente neste tipo de área, e dá-me o top 5 das pessoas que têm mais experiência. É tempo que recursos humanos não estão à procura, a abrir N documentos, a abrir NPDFs, a pesquisar este tipo de informação. De GNI, rapidamente, este tema é resolvido. Governança, e quando se fala em governança, e falamos em governança documental, o caos ainda é maior, porque não ter um catálogo documental suportado com o GNI, onde eu rapidamente faço pesquisas e obtenho respostas. O que é que eu ganho com isso? Novamente, não vou estar a abrir 10 docs, 5 PPTs e 3 PDFs para encontrar uma informação relevante para um determinado tema de recursos humanos. Rapidamente tenho essa resposta. Marketing. E aqui, o tempo que as equipas de marketing gastam ou investem em criar conteúdo pode ser muito mais facilitado e podemos passar deste contexto de um conteúdo mais genérico para uma apresentação muito mais focada para aquele tema, para aquele cliente, para aquele conjunto de clientes. Isto pode parecer um pouco estranho de, ok, mas então o marketing vai deixar de fazer sentido, vamos deixar de fazer apresentações. Não, pelo contrário, vamos ter tempo para perceber a quem é que a apresentação se destina, a refinar essa apresentação e deixamos o GNI ter o trabalho, entre aspas, mais pesado, de criar esse conteúdo. O que é que eu vou, tipicamente, é necessário também fazer? Refazer campanhas, criar campanhas mais genéricas, menos genéricas. Deixemos o modelo, deixemos a IA, deixemos a IA Generativa, tratar desse tema e vamos focar naquilo que é importante, a quem é que se dirige a apresentação, a quem é que se dirige este conteúdo. Devemos conhecer as pessoas e não apenas estar a fazer apresentações por estar a fazer apresentações. Para isso, o GNI serve e ajuda-nos e tem a capacidade de gerar e de criar conteúdo. Muito importante, o customer experience. Não é possível para uma organização ter uma relação um para um com os seus clientes. Isso não é possível, não é, fisicamente não é possível fazer, porque temos 24 horas por dia. Típico chatbot, na prática é uma árvore decisão onde eu respondo A ou respondo B e as minhas respostas subsequentes são obrigadas, são definidas por essa árvore de decisão. Teoria, one size fits all, não funciona. Eu sou completamente diferente dos outros clientes. Parte do customer support, nada é mais irritante, perdoe-me a expressão, do que falarmos com um sistema de atendimento que não nos responde àquilo que nós estamos a perguntar, porque esse sistema não foi desenhado para responder a perguntas humanas, foi desenhado para responder a perguntas que são feitas completamente de acordo com o script. Do outro lado, o que é que é fazível, é possível e implementável, e nós já implementámos. Todo um sistema de chatbot, onde o GNI faz as regras, atua com a capacidade de manter contexto, com a capacidade de manter a lógica da nossa conversa, é muito mais fácil e é muito mais eficaz para alguém que está a falar com chatbot, ter uma resposta, o mais, entre aspas, humanizada possível, do que estar a falar com uma máquina que se perguntamos ao lado, ela não tem capacidade de responder. A parte de criar conteúdo personalizado e com contexto. Se eu responder a um cliente, gerar a resposta a um cliente, conhecendo o meu próprio cliente, sei perfeitamente qual é que é o tipo de resposta que ele está à espera, qual é que é o tipo de interação que devemos ter com esse cliente. E isso tudo baseado, acima de tudo, por linguagem natural. Grande objetivo, cliente satisfeito, empresa satisfeita, cliente insatisfeito, empresa vai estar claramente insatisfeita. Outra área muito interessante e muito importante para quem gera equipas e recebe pessoas dentro da organização. Cada vez que chega alguém a uma organização e faz uma pergunta, 40% das vezes, ou 50% das vezes, a resposta é está no SharePoint. Quem é que abre um SharePoint hoje em dia, pouca gente ou quase ninguém. Porquê? Porque SharePoint ou sistemas de documentação, tipicamente todos os documentos são lá colocados, catálogos ou governance, pouco existe, portanto existe muito aquela ideia de eu chego à organização, ok, queres saber como é que marcas férias, vais ao SharePoint e descobres. Conteúdo, treino, perguntas que existem, perguntas que são respondidas, muito feitas de uma forma fixa e não de uma forma ágil e de uma forma personalizada. Em que é que a IA generativa ajuda e aquilo que nós também já montámos? Este I New Member Chatbot, portanto eu entro na equipa, entro numa organização, faço essa pergunta ao Chatbot, obtenho a resposta, não vou estar a mandar 10 mails para o Recursos Humanos, 4 mails para o Legal e 2 mails para o meu diretor, com esse Chatbot consigo ter essa resposta muito mais rápida. Criação de conteúdo de treino, se eu souber a quem é que esse treino se destina, eu não vou estar a criar conteúdo genérico, eu coloco o GNI a criar o conteúdo específico para aquele conjunto de pessoas. O que é que eu poupo? O meu tempo de estar a criar conteúdo mais genérico e assim consigo conhecer aquela pessoa que entrou na empresa há pouco tempo. Parte de IT, e não fosse esta uma conversa mais tecnológica, olhando pelos desafios que os departamentos de IT tipicamente têm, a componente de documentação técnica, a componente de mails, anexos, reuniões de Teams. Novamente, se eu estou num departamento técnico, se estou numa área de IT e preciso de aceder a uma API, preciso de aceder a um site, preciso de aceder a uma determinada tabela, se eu tiver um Chatbot que incide em cima da documentação técnica do meu projeto, eu rapidamente pergunto, ok, qual é a tabela de vendas? Tabela X. Qual é que é a regra utilizada para calcular a minha venda mensal? É a regra Y mais W. Portanto, toda essa capacidade, toda essa flexibilidade, toda essa hipótese de nós pesquisarmos em cima de documentação mais técnica e aqui temos a extração de informação de documentos também sendo suportada pela IA generativa que nos permite rapidamente perceber fluxos, perceber organigramas, perceber todo um conjunto de pipelines de informação, conseguimos mais rapidamente ter acesso e ter a resposta à pergunta que nós fazemos. O que é que isto vai realmente contribuir nas organizações? O tempo de ramp-up de alguém numa equipa. Portanto, alguém quando entra numa equipa de IT quase sempre tem dificuldade, precisa de aprender, precisa de perceber, precisa de analisar documentação técnica. Entre estar a abrir um PDF que tenho, sem páginas de documentação técnica, ou ter um Chatbot quando eu faço uma pergunta e obtenho a resposta, claramente que a solução de GNI poupa tempo e permite a quem entra na equipa se calhar conviver com os colegas e não passar o tempo à procura de uma resposta mais técnica na documentação. Portanto, isto são exemplos completamente transversais às várias organizações que, utilizando a componente de IA generativa, pode e vai trazer benefícios tangíveis e não tangíveis às mesmas. Mas, e uma pergunta que é feita ou que tipicamente nos fazem no mercado, então, e o machine learning, entre aspas, mais tradicional, deixou de existir, deixou de ter fundamento, deixou de ter sentido dentro das organizações agora que temos o tema da IA generativa, a resposta é não. Porquê? Porque se de um lado eu tenho a IA generativa que me gera conteúdo, que me gera campanha, que me gera ou que tem a capacidade de gerar informação relevante, eu com a componente de IA preditiva tenho a capacidade de olhar para o meu passado e perceber aquilo que aconteceu. Se eu conseguir juntar estas duas áreas, eu vou conseguir fazer algo tão simples ou tão interessante como, do lado da IA generativa, conseguir trabalhar em cima dos resultados que a IA preditiva me deu, por outro lado, a componente de IA preditiva torna-se muito mais dinâmica porque consigo gerar informação, gerar conteúdo em cima desse histórico que eu analisei. Portanto, sendo duas tecnologias uma um bocadinho mais antiga como é o tema da IA preditiva outra mais recente como é o tema da IA generativa são tecnologias, são ideias, são fundamentos que se complementam perfeitamente dentro das organizações. Portanto, se já existe um projeto de IA preditivo porque não aportar valor utilizando a IA generativa. Não vamos deixar ou perder tudo aquilo que foi feito numa visão mais preditiva, numa visão mais tradicional, só porque agora veio o hype da IA generativa. Portanto, na prática e aquilo que também gostamos de passar com a mensagem é aquilo que está feito a nível de IA pode ser reutilizado, pode ser, tem aporte de valor quando utilizamos a componente da IA generativa on top. Alguns exemplos para conseguirmos ter esta visão mais clara. Imaginemos que com o IA preditivo eu consigo perceber tendências do meu cliente, perceber as suas preferências, perceber aquilo que tipicamente compra, perceber em qual segmento ou em qual classe é que eu consigo criar ou catalogar. Percebo o meu cliente, consigo perceber as suas tendências, preferências, ok, porreiro. Então vou gerar uma campanha, um conteúdo completamente focado e direcionado para aquele cliente, para aquele segmento. Deixo de estar a pensar no One Size Fits All e passo a pensar e passo a atuar numa visão um para um. Um para um que eu consigo fazer e consigo ter em prática, novamente, utilizando IA a generativa. Porquê? Porque eu estou a criar informação, estou a criar conteúdo para aquela pessoa, não é para a pessoa do lado, não é para a pessoa não tão semelhante com esse cliente que estamos a trabalhar, é para aquela pessoa de acordo com as suas especificidades e de acordo com as suas características. Outra área interessante, componente de forecast. Um dos grandes desafios que nós temos quando estamos a trabalhar a nível de forecast é quando arrancamos a ausência de dados, a ausência de dados que fazem sentido, que estão no contexto, toda essa capacidade ou toda essa necessidade que nós temos de estar a inventar, de estar a criar, de estar a gerar dados. se eu estou a gerar dados tenho uma ferramenta a correr para isso, tenho IA generativa que tenho a capacidade de o fazer. Portanto, se eu para o, o buzzword que existe o tema dos dados sintéticos, se eu para criar dados sintéticos tenho uma ferramenta, tenho uma tecnologia que foi criada e foi desenvolvida para gerar informação, então utilizamos a componente IA generativa para criar cenários, para criar mais dados, para gerar informação e utilizamos para validar, por exemplo, se o nosso forecast está accurate ou não está. Novamente, IA mais tradicional, forecast, IA generativa, esta componente de dados sintéticos. Novamente, e gosto sempre do foco em cliente, eu conheço o meu cliente, sei o que é que ele fez, sei como é o comportamento do cliente, sei qual é que é o seu volume de compras, tenho essa toda a informação. Se eu perco um bom cliente, tenho um problema dentro da organização, então, se eu conheço o meu cliente, se sei qual é que é o seu volume de compras, se sei qual é que é a sua atuação atípica, eu se tiver um problema ou tiver um desafio com esse cliente, consigo gerar uma campanha, consigo gerar uma ação, consigo gerar um conjunto de interações que me permite segurar, manter esse cliente. Porquê? Porque eu estou a responder diretamente à dor que o cliente tem e não estou a criar uma campanha genérica e não estou a criar uma resposta que o cliente vai ler. Ok, responderam-me isso, podiam ter respondido a mais mil pessoas da mesma forma que o resultado é o mesmo. Novamente, por um lado, gerar conteúdo mais personalizado, aquele primeiro exemplo que eu dei, por outro lado, quando há necessidade de responder, quando há necessidade de ter algum tipo de interação, novamente, utilizo a componente de IA generativa para me criar essa ação muito mais focada ou muito mais orientada à pessoa que eu estou a trabalhar. Pesquisa de informação, o típico projeto que as organizações arrancam para fazer um piloto, um MVP de IA generativa, que é um chatbot em cima da documentação. Cada vez que trabalhamos com documentação menos estruturada, cada vez que trabalhamos mais num caos digital a nível de dados, a nível de informação, a nível de documentação. O que é que é bom para me conseguir limpar, tratar esse tipo de dados? A componente mais preditiva, a componente mais de documentos, de OCR, por aí adiante. Onde é que entra a componente de IA generativa? Na capacidade de pesquisar em cima dessa informação, na capacidade de criar conteúdo em cima dessa informação que nós indexámos, que nós pesquisámos, por aí, agora vamos trabalhar em cima, vamos criar nova informação, vamos criar novo conteúdo, vamos fazer perguntas à nossa documentação, aos nossos dados e quando eu falo de documentação, falo de PDFs, de Words, falo também da componente mais de reporting, mais de base de dados. Portanto, se eu tiver agendas e se tiver a capacidade de pesquisar em cima da documentação interna da minha organização, eu vou conseguir muito mais rapidamente responder a perguntas de negócio, seja elas mais internas, seja ela mesmo para fora, para cliente. Portanto, na prática, ao longo destes exemplos que eu tenho estado a dar, são ideias e são formas e são projetos que nós implementámos ou estamos em vias de implementar, onde a IA generativa nos vai permitir ter mais tempo para conhecer cliente, conhecer negócio, aportar valores junto das organizações. Como desafio, e eu gosto também, gosto sempre de tentar desafiar e ser desafiado, uma das principais mensagens que eu queria passar é façam aquilo que são bons, que são realmente bons a fazer, que é pensar. Nós somos diferentes de um algoritmo, seja ele de GNA e IA mais tradicional, porque temos a capacidade de pensar, temos a capacidade de agir, temos a capacidade de ter muito mais conhecimento do que um algoritmo altamente treinado. O algoritmo comporta-se de acordo com a informação que eu lhe dou, com o prompting generico que eu lhe faço. Na prática, eu é que mando, faço a expressão, o algoritmo responder de uma forma mais completa, menos completa, mais prolongada, num tipo de linguagem mais clara ou mais complexa. portanto, se eu é que tenho essa capacidade de dizer, senhor algoritmo, responde desta forma, eu vou ter tempo para fazer aquilo que faço melhor, que é pensar em negócio, pensar na minha organização. Como segunda mensagem final, façam algo bom, façam algo que se orgulhem, façam algo que as vossas organizações possam tirar valor. Não façam um piloto, não façam um MVP, que depois é apenas mais um link dentro da organização. Não, façam algo que vocês consigam interpretar e consigam dar valor à vossa própria organização. Preferencialmente, e aqui sendo um pouco mais tendencioso a nível da apresentação, façam algo bom, grande, que vos deixe orgulhoso, com IA, com IA Generativa e, novamente, preferencialmente connosco, não poderia deixar de deixar esse pequeno toque. Portanto, esta foi a apresentação que nós não existíamos preparados para hoje. Acima de tudo, a grande mensagem que eu vos quero passar é, este tipo de projetos não são complicados, não são prolongados, não necessitam de um esforço imenso a nível de computação, pelo contrário, ecossistemas de Microsoft, ecossistemas de Google, outros ecossistemas são excelentes para nós implementarmos este tipo de projetos, já estão preparados, já têm toda essa capacidade, portanto, arriscam, façam, façam, e acima de tudo, aproveitem o tempo que nós temos para fazer aquilo que nós somos realmente diferenciadores, que é pensar e a criar valor para as nossas organizações. Muito obrigado, e boa tarde. Obrigada. Obrigada.